Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos falar sobre, vamos dar início a um novo curso, neste caso o nosso curso, vamos entrar para o curso de Pentesting, onde vamos abordar diversas e diversas técnicas, conceitos, é onde aquilo que nós vimos como introdução, como base nos cursos anteriores, vimos introdução a Network, vimos introdução a Python, vimos introdução a Bash, então todos esses conceitos que vimos, aprendemos, vamos começar a entender qual é a vantagem de termos aprendido e para que que nos vai ser útil, então para isso estamos no nosso programa, estamos exatamente na semana do Network, onde vamos aprender diversos conceitos, certo, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos vendo mais conceitos sobre o nosso curso, aquilo que nós vamos aprender, eu ainda estou a desenvolver alguns módulos e ainda estou a atualizar o que nós vamos ver dentro do curso de Pentesting, então eu ainda vou partilhar também com vocês o que nós exatamente vamos ver como módulos dentro deste curso. curso, porque nós como sempre vimos, nós estamos perante, estamos perante aquilo, a vários cursos e praticamente já estamos no, já entramos para o quarto curso, então entrando para o quarto curso, dentro deste curso, nós vamos ter, temos direito a dois breaks, temos direito a um break de duas semanas, então acredito que depois de duas semanas ou algo do gênero, nós vamos ter um break de uma semana, onde os senhores estarão a fazer alguns trabalhos que eu irei deixar, estarão a fazer alguns challenges, que isso também vai nos ajudar, ou melhor, vai nos dar mais tempo de prática, onde vocês vão entendendo, ou melhor até, às vezes eu sempre digo, quando falamos dos breaks, quem quiser pode fazer desafios, continuar a estudar, quem quiser pode relaxar, porque break e break é para relaxar, porque terão semanas, nessas oito semanas, por exemplo, vai acontecer o que aconteceu na semana de Python, nós tivermos duas semanas de teoria e prática, vídeos, trainings comigo, e tiveram uma semana de prática, então aqui será também a mesma coisa, nessas novas semanas teremos, por exemplo, duas semanas de aulas full comigo, demonstrações, técnicas de como fazer, uma semana na qual eu deixarei alguns exercícios que devem ser feitos ao longo daquela semana apresentados, enviados em pequenos relatórios, onde vão enviando no slide, onde eu poderei ver, avaliar cada exercício, então vocês podem enviar os exercícios para mim, então aí, à medida que nós vamos avançando, vamos ter, vamos usando o mesmo ritmo, excessivamente, e no fim das nove semanas, que nós temos preparadas, já teremos feito muito, teremos feito muito sobre relação a pen testing, nas cinco fases, que nós vamos falar ainda hoje, que é a nossa introdução no curso de uma aula de hoje, nossa aula de hoje é uma introdução, não tenho expectativa de que vão começar a criar alguma coisa, não há nada de hacking hoje, essa introdução é mais para apaziguar aquele bichinho que vocês têm dentro de vocês, aí, a pensarem de que as coisas serão só a correr, 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 correio, correio, certo? Então, o que que nós temos para hoje? Vamos falar sobre pen testing e as suas cinco etapas, ou five stages do pen testing, ok? E aí E aí E aí E aí Então, dando continuidade O nosso módulo 2 Ou o nosso curso Neste módulo Vamos falar sobre pentesting Então Estamos a entrar para as coisas mais sérias As coisas vão ficando mais sérias As coisas vão ficando mais interessantes Este curso é Este curso é o mais longo de todos Nessa nossa carreira de network engineer Então por isso haverá muitos motivos Na qual alguns Vão se sentir incapacitados De estar nesse curso Vão se sentir sem vontade Como às vezes eu me sinto Muitas das vezes Quando não consigo fazer uma coisa Não consigo entender Então Principalmente um dos cursos que Vai Ok Só estava a admitir o Adriano Muitas das vezes o que acontece comigo Um dos cursos Que até hoje ainda me dá dura de cabeça Mesmo para Ter um domínio muito profundo É reverse engineering É uma coisa que estou a reservar para mim Como Como um golo Até final Final Do próximo mês Ter um total domínio Sobre reverse engineering Mas é uma É uma área muito 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 sensível E é algo que eu trago para este curso Como um pouco de Noções Daquilo que ele é É É uma outra área Quando se falar da nível do pen testing Análise binária de dados É Anyway Ok Então Vamos falar sobre o pen testing Quando nós falamos de pen testing Ao nosso dia a dia Ou quando nós usamos esse termo Estamos exatamente a falar sobre algo Que está relacionado a A testar ou simular Ataques que são Que são muitas das vezes Realizados por 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 hacker Então este termo pode ser conhecido como Pen testing Pen testing Ou por exemplo A nível de escrita Ou ethical hacker Então pen testing E falar de Penetration test Ou pen test Ethical hacking Estás a falar de O mesmo conceito O que isso quer dizer? Quer dizer Estás a falar de Simular um ataque Na qual tem a ver com Perdão Com Com a invasão Ou simular um ataque real Que poderia acontecer na sua Infraestrutura Com alguém mal intencionado A vantagem de nós Fazermos esse tipo de De ataque De testes É que nós vamos conseguir Saber o que realmente está a acontecer Na nossa Na nossa infraestrutura Se um hacker Tiver acesso Ou conseguir explorar Uma determinada vulnerabilidade Qual a informação Que a pessoa pode ter acesso Em muitas das organizações Hoje em dia Confundem Penetration test Com Vulnerability Assessment Penetration test E Vulnerability Assessment São duas coisas Completamente diferentes O que acontece É que dentro Do pen testing Nós fazemos Vulnerability Assessment O que isso significa? Vulnerability Assessment Primeiro é Quando falamos De pen testing Estamos a falar do que? Procurar E encontrar Vulnerabilidades E explorar As mesmas Vulnerabilidades Para ter acesso A uma determinada informação Isto é Se nós encontramos Uma vulnerabilidade Temos que ter a capacidade De explorar Essa vulnerabilidade E dizer De que se Essa vulnerabilidade For explorada Por alguém mal intencionado Esta e esta E esta informação Pode ser retirada Ou esta pessoa Pode ter acesso X Na nossa infraestrutura Isso chama-se Inetration test Mostrar provas De que O atacante Pode ter acesso Usando este E este E este método Da nossa rede Agora Vulnerability Assessment O que que é? Vulnerability Assessment Simplesmente Identifica As fraquezas Numa organização Mas não as explora Isto é Se eu digo Vou fazer Um vulnerability Assessment Numa organização Na Eu chego Vou fazer Vulnerability Assessment Na Empire O que que eu estou A dizer O que que eu estou a dizer Com isso Fazendo Vulnerability Assessment Eu vou correr Por exemplo Ferramentas Como Nexos Ferramentas Como Nmap Onde vão fazer Scan De vulnerabilidades Vão Identificar Portas Serviços Que estão Que estão a ocorrer Verificar Se há Vulnerabilidades Nesses Serviços Nesses Aplicativos Mas essas Vulnerabilidades Não serão Exploradas Nós estamos juntos Então se uma Empresa Vos contratar Para fazer Vulnerability Assessment Está a dizer Que você deve Documentar Correr Ferramentas Uma delas Mais recomendadas Nexos Para fazer Um scan Da infraestrutura Vai identificar Quais são As vulnerabilidades Que podem ser Encontradas Naquela Naquela Infraestrutura E documentar E criar Recomendações Então Essas Recomendações Vai No reporte Que for a ser Criado Isso é tanto Válido Para Vulnerability Assessment Tanto para Pentesting Vai lá Colocar Quais são As recomendações Que devem ser Feitas Ou que devem ser Tomadas Para mitigar As vulnerabilidades Que foram Encontradas Então O que vocês Devem ter A mente é Sempre que For Estar Perante A Penetration Testing Ou Pentesting Então Vocês devem ter A mente que Vocês devem Explorar As fraquezas Que vocês vão Encontrar Num determinado Sistema Enquanto que Vulnerability Assessment Não irão Explorar Simplesmente Identificar Dizer Qual é o risco Que pode ser Que a empresa Está a correr Tendo aquele tipo De Qual é o risco Que a organização Corre Tendo aquelas Vulnerabilidades Dentro da sua organização Então É verificado Sempre É sempre Os dois métodos Sempre procuram Encontrar O que Que pode ser Afeitado O que Que o hacker Pode ter acesso Se tiver um acesso Não autorizado Por exemplo No vulnerability Assessment Se eu Por exemplo Encontrar Durante O scan O Nexus Me retornar Por exemplo Hashes De Por exemplo De Cabres Attack Ele tentar Fazer Um Fazer Um Scan Em vez Ele só Por fazer Um scan Conseguiu Ter Hashes Então Vai dizer O que Aqueles Hashes Que são Não vamos Falar Sobre isso Ainda Neste 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 Curso Os Hashes Vão ser Desencriptados E ele vai Dizer Tendo acesso A esses Hashes Os Hashes Podem Dar Passwords Que são Válidas Para usarem No sistema E o Hacker Pode ter Acesso Usando Serviços X E Y Z Que estão Também Disponíveis Ou podem Ser Acessados Tanto No Ambiente Externo Tanto No Ambiente Interno Que isso Vai trazer O que Vai trazer A nível De Vulnerabilidade Dentro Da Nossa Organização Então Nós Como Pentestings Ou Como Hetical Hacker Que é o termo Mais conhecido Hetical Hacker Ou Pentester Ou Penetration Testers Então O objetivo Deles É sempre Ganhar Acesso A uma Diferente Rede Que eles Estão A testar Então se eles Não conseguem Ganhar Acesso Ou A infraestrutura Está bem Está bem Está bem Está bem Robusta Ou O Pentester Não tem Conhecimento Suficiente Para lidar Com a infraestrutura Que ele Encontrou Então Isso É sempre É sempre É sempre É sempre Bom Nós Podermos Entender De que Nós Sempre que Vamos Trabalhar Com Pentesting Temos que Perceber De que Olha Na verdade O qual O nosso Objetivo Foco É sempre Trazer É sempre Trazer Aquilo Sempre Trazer O Como é que eu digo É sempre Trazer Como é que eu digo É sempre Trazer Provas de que o sistema Pode ser Afetado Com As Vulnerabilidades Que foram Encontradas Então Resumindo Trazendo uma Conclusão Específica É Vocês Devem Saber De que Sempre Que Estiverem Perante A Pentester Ou A Pentesting Vocês Sempre Vão Simular Ataques Ou Cyber Atacks Num Sistema Para Poder Avaliar O Tipo De Risco Que Aquele Sistema Cor Quando Verem Trabalhar Com Vulnerabilidade Assessment Simplesmente Vão Fazer O Que Vão Fazer O Vulnerabilidades E Somente E Somente Reportar Quais São as Vulnerabilidades Que Existem E Se Através Daquele Tipo De Vulnerabilidades Podem Ser Pode Existir Um Ataque Pode Existir Um Como É que Se Pode Existir Um Acesso Não Autorizado Como É Que Isso Pode Ser Conclusivo Através De Que Pode Existir Pode Ter Um Acesso Não Autorizado Porque Durante Vulnerabilidade Assessment Vocês Podem Encontrar Vulnerabilidades Que São Conhecidas E Já Existem Exploits Disponíveis Que Isso Tamos A Dizer O Que Vamos Supor Que Vocês Fizeram Scan De Um Servidor E Descobriram Que O Servidor Está Correndo Windows Server 2008 As Primeiras Edições E Nós Não Têm O Patch Para O Eternal Blue Então O Que Vocês Vão Concluir Que Se Um Atacante Descobrir Que O Nosso Servidor Não Tem O Patch Para O Eternal Blue O Vai Acontecer Ele Vai Conseguir Ter Um Acesso Não Autorizado Ao Nosso Sistema Isso É Uma Coisa Conclusiva Então São Esses Tipos De Riscos Que Nós Dade O Hacker Pode Ter Acesso Até Este Pode Ter Acesso A Este Nível Isto É Pode Ter Acesso Como Um User Comum No Domain Controla Ou User Local Ou Pode Ser Um Full Admin Domain Admin Então São Esse Tipo De De Diferenças Que Nós Mostramos Quando Fazemos Vulnerability Assessment Quanto Também Fazemos O Pentest Só A Diferença No Pentest É Sempre Frisar De Que A Unica Que Nós Teremos A Mais É Mostrar O Que Ele Vai Ter Acesso O Que Ele Pode Encontrar Depois De Explorar Essa Vulnerabilidade Então Existem Cinco Fases Que Nós Teremos A Falar Sobre Elas Nestes Pequenos Minutinhos Que Nos Restaram Não Vamos Hoje Não Vamos Avançar Muito Simplesmente Vamos Falar Sobre Essas Quatro Fases E Eu Vou Deixar Com Que Vocês Depois Vão E Tragam Ferramentas Que Podem Ser Vai Ser O Trabalho Vão Identificar Ferramentas Populares Que São Usadas Em Cada Uma Dessas Cinco Fases Que Nós Vamos Falar Sobre Elas Algumas Eu Já Trago Aqui Como Exemplos Algumas Vocês Podem Anotar Porque Muitas Delas Podem Ser Usadas Durante A Nossa Formação A Primeira Fase Do Pain Testing É Chamada De Reconnaissance Reconnaissance Ou Reconhecimento É O Termo Que É Usado Quando Nós Vamos Procurar Saber Mais Sobre Esse determinado Sobre Nos Determinado Target Isto Então Antes De Começar A Atacar Que É Uma Coisa Que É Extremamente Obrigatório Não É Só Chegar E Começar A Procurar Sobre Vulnerabilidades Ou Começar A Procurar Sobre Sobre Falhas No Sistema Não Primeira Coisa Trabalho Que Tem Que Ser Feito É Vulnerability Assessment Então O Reconnaissance Então O Reconnaissance O que Ele vai Fazer Vai Te Dar Informações Necessárias Para Poder Passar Para A Segunda Fase O que Nós Encontramos Na Verdade No Reconnaissance Que É O Reconhecimento Então Temos Dois Tipos De Reconnaissance Que Active E Passive O Passive Reconnaissance Que É O Mais Usado É Um Reconnaissance Que Não Envolve Nenhum Tipo De Por Exemplo De Envolvimento Direto Com O Target Isto É Nós Public Information Public Information Estamos A Falar Do Que Por Exemplo Hoje em Dia Existe Uma Tecnologia Chamada Não é Tecnologia Uma Técnica Ou Metodologia Tecnologia Chamada OSNIT OSNIT Nós Vamos Falar Sobre Isso Mais Mais Tempo Que Chama-se Open Source Intelligent OSNIT Deixa Eu Ver OSNIT One Second Yes OSNIT Eu sempre digo OSNIT OSNIT Tamos Já Falando Open Source Intelligent Então Open Source Intelligent Tamos A Falar Do Que Eu Quero Mais Usar Esse Termo Aqui Open Source Vocês Podem Pesquisar Mais Sobre Isso Open Source Intelligent Tamos A falar De Usar Técnicas Como Por Exemplo Usar Ferramentas Como Google Usar LinkedIn Usar Facebook Usar Instagram Onde Nós Vamos Procurar Saber Mais Sobre O Nosso Target Sem Precisar Usar Nenhum Tipo De Ferramentas Ferramentas Como Scanning Saber De Portas Saber Sins E Quais São as Portas Que Estão Disponíveis Se Têm DNS Expostos Então Quando Falamos Do Passivo Estamos Simplesmente É Nós Vamos Procurar Saber Mais Sobre O Nosso Target Usando Ferramentas Públicas Ou Informações Públicas Estamos A Falando Por Exemplo Jornais Estamos A Falando De Revistas Estamos A Falar De Lixo Ir Visitar Um Lixo De Um Cliente Chegar Lá No Lixo Por Eles Deatam Papéis De Qualquer Maneira Então O Que Nós Fazemos Vamos Para O Lixo Sabemos Que Olha No Lixo Daquela Empresa Sempre Deatam Papéis Deatam Coisa Não Destrói Então Nós Vamos Ao Lixo Chegamos No Lixo Recolhemos Aquela Informação Toda Que Está Ali E Começamos A Investigar O Que Tem Ali Estamos A Fazer O Que Chama-se Passive Reconna-se Então Simplesmente Usamos Ferramentas Públicas Disponíveis Por Exemplo Eles Podem Ter Um Website Você Vai Para Website Deles Começa A Pesquisar A Ver O Que Tem Lá Por Exemplo Podes Ver E-mails Começa A recolher Daqueles E-mails Podes Guardar Tem Informações De Utilizar De Users Então Você Começa A recolher Todas Aquelas Informações E Vai Armazenando Então Isso Nós Estamos A Falar Do Passive Recarnacy Então Facebook Eu Vou Dando A medida Que Nós Vamos Entrar Para Primeira Aula De Recarnacy Na Próxima Sessão Será O Recarnacy Vamos Falar Sobre Active Passive Full Então Nós Vamos Entender Que Eu Vou Mostrar Alguns Challenges Que Eu Resolvi Em Algumas Plantaformas De Osnit Osnit Onde Descobre-se Vulnerabilidades Password Descobre-se Informações Confidenciais Que O User Simplesmente Dispõe Sem Sá Proceber Vamos Falar Sobre Isso Então Vamos Ver Também Como Aprender A usar Facebook A usar LinkedIn Instagram Para Podermos O que Conhecer Mais Sobre O Nosso Target E Depois Temos O Active Active É Onde Nós Temos Um Contato Com Nosso Target Isto É Usamos Ferramentas Do Tipo Nmap Para Fazer O Que Para Fazer O Scan De Porto Não Estamos A Fazer Scan De Vulnerabilidade Estamos A Fazer O Que Estamos Simplesmente A Saber O Que Usamos Ferramentas Command Map Para Saber Sobre Um Determinado User Fazer Scans Saber Sobre O Que Existe Por Existe Máquinas Que Estão Disponíveis Ou Se Alguma Aí Nós Vamos Sempre Fazer O Que Fazer A Verificação Podemos Usar A Ferramenta Comunicto Se A Empresa Tem Website Se Empresa Tem Website Podemos Usar Uma Ferramenta Comunicto Para Poder Nos Mostrar Quais São Os Subdomínios Que Tem Quais São Os Diretores Que Existem Naquele Website Podemos Usar O Nexus Por Existe Para Nos Dar Mais Informações Sobre Hosts Dentro Daquela Rede Mais Informações Então Aí Podemos Encontrar Portas Que Estão Habilitadas Funerabilidades Então Isso Depois Nós Vamos Verificar Neste Espaço Também Podemos Até Fazer Alguns Scanning Para Podermos Ter Mais Informações De Reconhecimento Não Estamos A Fazer Nenhum Tipo De Ataque Estamos Simplesmente A Fazer Reconhecimento Vamos Também Usar Ferramentas Como NS Lookup Como Dig Que Vão Nos Ajudar Também A A Ganhar Mais Informações Sobre Um Determinado Que Um Determinado Target Certo Então Depois Já É Quando Já Vem O Enumeration Enumeration O que Estamos A Falar Depois Do Active Reconnaissance Ou Information Gathering Alguns Usam Esse Termo Enumeration Ou Reconnaissance Ou Information Gathering Vocês Podem Encontrar As Vezes Information Gathering É A Mesma Coisa Aqui Que Enumeration Então Sorry Que O Reconnaissance Então Enumeration No Enumeration O que Nós Passamos A Fazer Tudo Aquilo Que Nós Descobrimos Como Portas Abertas Como Hosts Que Nós Descobrimos Dentro Da Nossa Rede Quais São Os Serviços Que Estão A O 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 Deixa eu voltar Um Bocadinho Quando Nós Executamos Ferramentas Como Endmap Nexus Nicto Eles Nos Trazem Serviços Que Estão A Correr Naquele Nosso Target Nos Trazem Portas Que Estão Disponíveis Possíveis Vulnerabilidades Em Alguns Casos Dependendo Do Tipo De Scanning Que Nós Estamos A Usar Então Quando Vamos Para Enumeration Nós Vamos Apontar Quais São Os Possíveis Targets Ou As Possíveis Portas Que Nós Encontramos Lá E Começamos A Usar A Usar O Google Para Saber Mais Sobre Aquela Porta Por Exemplo A Porta 22 Certo Acorrer Em Uma Determinada Máquina Com Uma Determinada Referência Então Eu Levo Naquela Informação E Vou Ao Google Para Saber Mais Sobre Isso Ou Como Outros Ressources Para Procura De Uma Determinada Vulnerabilidade Vamos Supor Que Durante O Meu Nmap Scan Eu Consegui Ter Informação Do Kernel Do Sistema Operativo Que Está A Correr Lá Então Levo Naquele Kernel Version E Vou Para O Google Chego Lá E Começo A Pesquisar Mais Sobre Sobre Essa Determinada Sobre Esse Determinado Kernel E As Suas Vulnerabilidades E O Que Isso Me Traz Isso Me Traz Mais Informações E Pode Eu Posso Já Passar Para O Meu Próximo Passo Que É Saber O Que Depois De Todas Essas Vulnerabilidades Que Eu Consegui Encontrar Durante A Minha Fase De Enumeração Enumeração Sempre Deve Apontar Todas As Vulnerabilidades Que Vocês Encontraram Para Depois Vocês Poderem Explorar Para Ganhar O Acesso Depois Da Numeração Nós Passamos Para A Fase Que Ganning Access Então No Ganning Access Ou Tendo Acesso Ao Nosso Sistema Ou Ao Nosso Target Nós Exploramos As Vulnerabilidades Ou Nós Tentamos Explorar As Vulnerabilidades Que Nós Encontramos Numa Determinada Máquina Numa Determinada Rede Aplicativo Ou Algo Do Gênero Então Aí Quando Nós Começamos Esse Processo Nós Conseguimos Também Ter O Que Ter Acesso A Uma Determinada Rede E Depois De Nós Termos Acesso A Uma Determinada Rede Ou Por Exemplo Vamos A supor Que O Nosso Target Era Um Site Então Nós Conseguimos Por Exemplo O que Nós Estávamos Encontrar Era Uma Tela De Login Conseguimos Fazer Por Exemplo Um X Injection Conseguimos Ter Acesso Como Administrador Ou Como User Qualquer Dentro De Um Determinado Site Ou Website Então Aí O que Nós Fazemos Nós Através Da Máquina Ou A Network Comprometida Começamos De Novo O Nosso Processo Qual É Esse Processo Enumeration Certo Depois Vamos Para O Reconnaissance Depois Vamos Para Enumeration E Novamente Gain Access Por Que Nós Temos Que Voltar Porque Se Eu Entro Novamente Consigo Acesso Numa Determinada Máquina Num Terminado Sistema Que Não Era Aquele Que Eu Estava Explorar Eu Tenho Que Voltar A Executar As Mesmas Técnicas Novamente Para Poder Saber Naquela Máquina Em que Eu Estou Naquele Sistema Que Eu Consegui Comprometer O Que Mais Eu Posso Fazer Não Sei Se Estamos Juntos Então Por Isso Que Depois De Ter Acesso Ou Ganharmos Acesso Ao Nosso Target Nós Temos Que Voltar A Fazer O Mesmo Processo Para Podermos Saber Qual É O Passo A Seguir Então Depois De Termos Acesso A Uma Determinada Rede Nós Temos Que Uma Determinada Rede Uma Determinada Máquina Serviço Aplicativo Nós Temos Que Manter O Acesso O Que É Isso De Manter O Nós Criamos Backdoors Que Nos Possibilitam Conectar A Um Determinado Target A Qualquer Momento Isto É Se Eu Ganho Um Acesso Por Exemplo Estar Fazendo Um Ataque Meia Noite Ou Uma Hora Duas Horas Consigo Ter Um Acesso As Quatro Já Estou Cansado O Que Eu Crio Um Backdoor Faço Host Desse Backdoor Hospedo No Meu Target E A Qualquer Momento Que Eu Quiser Me Conectar Aquela Máquina Simplesmente Eu Vou Executar Meu Script Localmente E Ele Vai Conectar Naquele Backdoor Certo Então O Que Isso Quer Dizer Isso Quer Dizer De Que Isso Possibilita Também Nos Dá Benefício Porque Por Algum Motivo Você Estava Fazer Algum Tipo Conseguiu Ganhou Logo Acesso Ficou Tão Animado Com Acesso Esqueceu De Criar Um Backdoor Logo Naquele Momento Em que Estavas A Fazer O Teu Ataque O Sema Operativo Por Alguma Razão Faz Aquele Reboot Por Caso De Um Update E Ele Logo Corrige Aquela Falha Que Você Descobriu E Já Não Tens Mais A A Máquina O Que Tens Que Começar Tudo De Zero Então Se Já Criaste Um Backdoor O Backdoor Sempre A Internet Ou Esteja Naquela Rede Então Isso Para Dizer Que Quando Nós Criamos Backdoor Nós Sempre Usamos Para Garantir Que O Nosso Sistema Esteja Sempre Funcional A Todo Momento Não Se Estamos Juntos Então O Que Nós Devemos Ter Em Sempre É Quando Nós Vamos Trabalhar Com Criações Criações De Como Criar Algo Também Chamado Persistent Backdoor Que É Muito Mais Para Sempre Garantir Todas As Máquinas Que Eu Comprometi Que Sejam Elas Públicas Eu Tenho Acesso A Qualquer Momento Até Que O Administrador Daquele Sistema Descubra Que Existe Um Backdoor No Seu Sistema E Apague Ou Delete Algo Do Gêner Então Se For Uma Máquina Em Que Eu Tenho Benefícios Com Ela O Que Eu Faço Eu Sempre Vou Criar Um Persistent Backdoor Que Não Seja Detetável Ao Olho Do Homem Isto É Que O Homem Chegue E Consegue Ver Que Um Processo X Desconhecido Está A O Correr E Ele Possa Bloquear Nós Estamos Juntos Então Depois De Maintain Access Nós Vamos Ao Stage Chamado Covering Tracks Então Aqui No Covering Tracks Ele Sempre Vai Envolver O que? Vai Envolver O Covering Tracks Ele Envolve Sempre Todos Os Processos Na Qual Nós Já Falamos Porque O que Nós Vamos Fazer Vamos Deletar Os Logs Vamos Apagar Os Malwares Que Nós Fizemos Uploads Vamos Apagar As Contas Que Nós Criamos E Isso Sempre Vai O que? É Uma Sessão Que Nós Vamos Vamos Sempre Cobrir Ou Vamos Falar Abordar Sobre Elas Quando Tivermos A Falar Sempre Dos Nossos Quando Falamos Do Five Stages Pentesting Então Nesses Nesses Quatro Stages Sempre Temos Que Primeiro Começamos Com Recarnancy Ou Gathering Information Depois Temos O Enumeration Depois Vem O Gain Access Depois Temos O Maintain Access E Por Fim Temos O Que Covering Your Tracks Então Eu Quero Que Vocês Tenham Em Mente Com Esta Introdução Que Não Importa Se Você Está Fazer Pentesting Para Mobile Está Fazer Pentesting Para Physical Network Por Exemplo Physical Network Wireless Network Está Fazer Para Web Qual Que Que Seja O Tipo De Target Ou O Que Você Está Fazer O Pentesting Você Sempre Vai Ter Que Seguir Esses Quatro Stages Ou Cinco Stages Que Nós Mencionamos Aqui E Por Mais Que As Estratégias Dentro De Cada Uma Dessas Fases Mudem Esses Five Stages Sempre Vão Permanecer Isto É Primeiro Tem que Começar Com Gather Information Ou Reconnaissance Depois Tem que Ir Para Enumeration Depois Tem que Ir Para Gain Access Depois Tem que Ir Para Maintain Access E Tem que Ter O Covering Your Tracks Então Sempre Mas Sempre Não Importa Se Essas Cinco Cinco Fases Então Para Esta Aula De Hoje Eu Tenha Preparado Esta Pequena Introdução Onde O Trabalho Que Eu Deixo É Outra Coisa Tendo Covering What Tracks Nós Vamos Ver Algumas Técnicas Forrense Que Vão Nos Ajudar A Apagar Os Nossos Ataques Ou Os Vestígios Que Nós Podemos Deixar Dentro De Uma Terminada Infraestrutura Estamos Juntos Então Para Fechar Com Esta Aula 2 Eu Quero Dizer Que Vocês Devem Terem Em mente Que Cada Uma Dessas Fases Nós Teremos A Tratar Delas De Uma Forma Sequencial Nós Não Vamos Polar Na Próxima Enumeration O Reconnaissance Onde Nós Vamos Falar Sobre Diversas Técnicas De Reconnaissance Que Podem Ser Usadas No Nosso Dia A Dia Para Descobrir Informações De Um Determinado Target E Depois Daí Vamos Para Enumeration Depois De Enumeration Vamos Gain Access Onde Vamos Invadir Vamos Ter Acesso Shell A Nossa Primeira Máquina E Daí Já Não Paramos Mais É Só Hacking 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 Até O Cérebro Doer Os Dedos Para Congelar Entretanto Typing Então Isso Para Dizer Que O Trabalho Que Deixo Para Vocês Hoje É Identificar Ferramentas Populares Que Podem Ser Usadas Em Cada Uma Dessas Fases Que Nós Mencionamos Até Aqui Cada Um Vai Apresentar As Ferramentas Que Encontrou Temos O Chat Temos Nosso Channel Ethical Hacker Então Cada Um Vai Postar Lá As Suas Ferramentas Minha Lista De Ferramentas Que Encontrei Para Cada Uma Dessas Fases É Esta Então Antes Da Nossa Aula Eu Estarei A Ler Quais São As Ferramentas Que Cada Um Postou E Assim Nós Vamos Depois Entrar Para O Módulo De Recallions Ou Gathering Information Então Muito Obrigado Pela Vossa Atenção Seja Dispensada E Nos Vemos Amanhã Tchau Tchau